Quatro crianças, atenção pra essa notícia, atenção todos no interior do estado de São Paulo que estão com a gente na Record. Quatro crianças que moram na cidade de Oscar Bressane, ali na região de Marília, estão internadas no Hospital Materno Infantil da cidade de Marília, com suspeita de febre maculosa. Outras doze passaram mal e foram atendidas no centro de saúde lá do município de Oscar Bressane, de acordo com a Secretaria de Saúde de Oscar Bressane e esse grupo de alunos nessa turma. Toda tinha participado de uma excursão numa reserva ecológica no município de Lupércio. Eles foram pra fazer essa visita na sexta-feira e a Secretaria abriu um protocolo pra apurar a suspeita de febre maculosa provocada por uma bactéria presente no carrapato estrela. Carrapato que quem era moleque, na mesma idade que eu, né, pegava quando trepava em pé de goiabeira, né? E esse é o carrapato parasita nas capivaras. E esse carrapato, porque ele é parasita da capivara, ele fica perto dos brejos, de rio, de córrego. Das três crianças hospitalizadas, das quatro, né, uma está em estado grave e permanece com sintomas característicos de febre maculosa. As outras estão estabilizadas, né? Uma das quatro está em estado grave, gente. Nós estamos acompanhando o jornalismo da Record, você sabe, sempre empenhado em trazer a notícia por completo. Nossos repórteres lá na região de Marília, o Fábio Rosa, o Fernando Garcia, o Gilberto, que é o aniversário do Gilbertão hoje, né? E o Ayrton Rodrigues está todo mundo empenhado em obter todas as informações que você vai acompanhar com a gente aqui. Fique de olho no jornalismo da Rede Record, que todas as informações sobre esses casos suspeitos de febre maculosa de crianças da cidade de Oscar Bressane, nós vamos trazer para você por completo em nossos jornais.